O SENHOR TE CONHECE Quantas vezes, caminhando com dores e muitas dificuldades, em decorrência dos ferimentos que a angústia provoca na alma, pensei em desistir, como fazem os covardes, aqueles que exaltam a força do inimigo contra as suas vidas e ignoram completamente o amor e o poder de Deus que estão constantemente ali, esperando-os de braços abertos. Graças à sabedoria do SENHOR, compreendi a importância das provas e tentações que contra mim combatem, e o quanto saio mais forte de cada uma delas, quando, com paciência e fé, as enfrento, ou seja, faço a minha parte, confiando que Deus, pelos mistérios do seu tempo, nunca deixará de fazer a parte dele, concedendo-me, ao final de minhas pelejas, por meu esforço e mérito, as vitórias que tanto busco e peço em minhas virtuosas e fervorosas orações. Sabes, meu amigo, mesmo que teu barco tenha batido em alguma rocha e aparentemente vai afundando, jamais descreias do socorro do SENHOR, pois nem que seja fazendo uso de uma pequena tábua que se soltou da grande embarcação que vai indo à deriva, ele te resgatará, te colocando em terra firme, não permitindo que se afogue e pereça dentro de ti a tua esperança. Bem-fazes em seguir em frente, apesar de tantos obstáculos que vão se apresentando pela longa estrada que trilhas, perseverante, cumprirás, guiado e inspirado pelo Espírito Santo, etapa por etapa dos trajetos que a ti foram estabelecidos e, ao final de todas, glorificarás ao Criador, Deus de tua salvação, por todos os êxitos obtidos. O SENHOR te conhece e sabe como está o teu coração. Por isso, te anuncia neste instante, através das singelas linhas desta mensagem, que já providenciou para ti o bálsamo que cura todas as feridas, tanto do corpo quanto da alma e que estará contigo todos os dias de tua vida, selando desta forma as promessas de vitória que Ele fez a ti por sua santa e bendita Palavra. Então, para a tua alma, mente e coração, o recado de hoje é este. Não pares, não desistas e não tenhas medo de nada, porque do pecado que te gerava temor e morte, livre já estás. Agora tens a Cristo, que sempre será um pastor a te guiar e um capitão a ensinar-te a guerrear, fazendo com que venças e derrubes todas as cercanias e castelos das hostes do mal. Glória ao santo nome do Senhor. 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 Glória ao santo nome do Senhor.